Amigos e amigas da Nova TV, infelizmente, há cerca de dois, três meses, Nova Friburgo e região sofria uma chuvalhada, vamos dizer assim, de ocorrências, ocorrências graves, envolvendo assaltos à residência, envolvendo o tráfico de drogas, envolvendo assalto a comércios, inclusive joailerias e esses bandidos, essas organizações criminosas armadas até o dente, seja com fuzil, seja com granada, enfim, artefatos que chamavam a atenção de todos nós. Diante disso, a Polícia Civil começou a realizar uma investigação a respeito do grande número de ocorrências em Nova Friburgo e região, a fim de entender os tentáculos dessas organizações criminosas que estavam crescendo de uma forma apavorante em Nova Friburgo e região. Nisso, através de escutas telefônicas, policiais conseguiram identificar diversos indivíduos no município de Nova Friburgo que possuía uma estreita ligação com a facção criminosa, conhecida como Comando Vermelho da capital. Com a associação desses indivíduos, a parceria com a facção criminosa, eles recebiam armamentos de guerra e também treinamentos de guerra para exercer não só a traficância, mas também os assaltos que vinham ocorrendo em Nova Friburgo e região. Esta facção criminosa, Comando Vermelho, também tinha esses indivíduos treinados taticamente com conhecimento de combate, como se estivesse em uma guerra. Funcionava também como um pelotão de reserva, ou seja, caso a facção criminosa necessitasse desses indivíduos, os mesmos eram convocados para se dirigir até a capital e nisso se somar a outros soldados e generais do tráfico, a fim de manter o território paralelo e especial em Cordovil, na Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Então, enquanto os soldados do tráfico que atuavam em nosso município não eram convocados para ir para a capital, eles realizavam um verdadeiro terror em nosso município, assaltando, traficando, tirando a paz do nosso povo e de nossa gente. Diante dessa situação, a polícia civil solicitou a ajuda da Força Nacional e nisso realizou uma grande operação, operação e invasão a fim de cumprir 34 mandados de prisão. Conseguiu cumprir, na verdade, 14 mandados, ficaram em aberto 20 mandados de prisão. De qualquer forma, as ocorrências despencaram, ou seja, o número de ocorrências envolvendo organizações criminosas, em nosso município, como assaltos à residência, assalto ao comércio, despencaram e nisso a população já se sente segura. Os outros 20 elementos, 20 bandidos, estão sendo procurados pela polícia e mais cedo ou mais tarde estarão atrás das grátis. Então, a gente não poderia deixar de exaltar o trabalho da polícia civil, o trabalho da Força Nacional em nosso município, a fim de manter a lei e a ordem, porque realmente estava demais. O número de ocorrências, como já disse, envolvendo assalto às joalherias, ao comércio em geral, às residências, roubo de carga, roubo de carro, estava em índice alarmante, né? A gente parecia que estava realizando reportagem nas grandes metrópoles. Mas, graças a Deus, foi dado um basta, um freio a esses bandidos, que muitas das vezes a gente acha que só exerce a função de traficante. Mas não. Hoje eles têm vários tentáculos e promovem o terror em todas as frentes. Por isso a gente tem que estar atentos, né? Vigilantes. E não podemos deixar também de exaltar o trabalho da polícia militar, que diariamente realizava prisões em flagrante em nossa comunidade. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Ó, basta você acessar. E aí